Música Pablo Vittar foi uma das ganhadoras do Prêmio Brasileiro do Ano, entregue pela Editora 3, na categoria Música. No evento, a intérprete diz que escolheu um vestido tomara que caia azul escuro, em musculina, tecido leve e transparente, feitos com fibra de algodão. Além disso, ele possuía uma fenda lateral do lado esquerdo. Assinado pelo estilista Vítor Zerbinato, o vestido faz parte da coleção Alto Verão da Mata. Sua condução envolveu diversos profissionais e demorou-me cerca de 4 dias para ser concretizado. O preço? Bem, a bagatela dá 5,9 mil reais. Ao receber o prémio, ela fez questão de agradecer a os que acreditaram na criança viada em Nordestina, demonstrando apoio e alcançando o sucesso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.